Isaías 61, 1 Isso aqui é o profeta Isaías trazendo uma palavra profética, mas apontando para Cristo Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus Ele diz que o Messias iria pregoar o ano aceitável e o dia da vingança Detalhe Quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra onde ele foi criado, ele nasceu tem algumas cidades importantes para Jesus Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré ele exerceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém Mas quando ele chega em Nazaré ele entra na sinagoga e é convidado para para ler as escrituras que estavam no dia e comentá-las E o texto do dia era esse Então ele leu esse texto e disse Hoje se cumpre em mim as escrituras Ou seja, eu sou esse cara que eles estão falando aqui o Messias Aí quiseram até apedrejar o, levar ele num precipício Você chegou a ir lá no monte do precipício, lá em Nazaré ou não? Não Então, tem um lugar que eles quiseram jogar ele do precipício mas ele atravessou e saiu Mas o detalhe que eu queria citar aqui é que essa profecia fala de apregoar o ano aceitável e o dia da vingança Só que quando ele usou esse texto ele só falou do ano aceitável Por que ele omitiu o dia da vingança? Porque o ano aceitável diz respeito à primeira vinda Ele veio para pregar É o tempo de você aceitar o meu evangelho e ser salvo E quando ele vai trazer o dia da vingança? Na segunda vinda Na segunda vinda ele não vai nascer Ele vai aparecer no céu Entendeu? E vai acabar com tudo E ele vem, como diz Apocalipse 19 Na batalha do Armagedon Você foi lá em Megido Aquele vale de Jezreel Aquele lugar extraordinário Lá vai ter 200 milhões de soldados Eu sempre pensei Como é que pode caber 200 milhões de soldados? Ali cabe Vai estar tudo empinhado Dos exércitos inimigos E ele vai acabar com tudo Eles vão sitiar Jerusalém E ele vai vir do céu E vai destruir os exércitos do anticristo Então ele vem para ser o juiz Na segunda vinda Na primeira ele é o cordeiro Na segunda ele é o leão É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse No capítulo 5 Ele vê Deus Com um rolo Selado Com sete selos E ele ouve uma voz Dizendo Quem é digno de abrir os selos? E houve um silêncio Porque ninguém era digno João começa a chorar Porque ele fala Ninguém foi encontrado digno Aí ele ouve uma voz Dizendo Não chores Porque o leão Da tribo de Judá O cordeiro que foi morto É digno de abrir os livros E aí ele vê Entrando-no na sala do trono Jesus Com o cordeiro Ensanguentado Nas suas roupas Tomar o livro Da mão de Deus E começar a abrir os selos Isso significa Que o papel de Cristo É tanto de cordeiro Quanto de leão Ele é de cordeiro Porque ele é aquele Que morre para tirar os pecados Mas ele é de leão Porque ele vem para julgar a terra Então se na primeira vez Ele veio para dar oportunidade Das pessoas se arrependerem Na segunda vez Quando ele vier Ele vem para estabelecer o juízo Então aí, meu querido Aí não vai ter para ninguém Aí quem o aceitou Vai entrar no gozo Na presença dele na eternidade Quem não aceitou Vai ser lançado No lago de fogo eternamente Por que que ele Ele tinha Era parte da profecia Ele nascer de uma virgem Por que que tem esse Era profecia Eu vou ler para você o texto Isaías 7,14 Que diz assim Isaías é o cara É o cara que viu Cristo Mais do que ninguém Olha o que diz Portanto O Senhor mesmo De Deus Ela falou Mas como Eu sou virgem Eu não conheço o homem Aí ele diz O que nascerá de ti É do Espírito Santo Então é extraordinário Por que que Jesus Tinha que nascer de uma virgem Porque quem transmite o pecado É o homem Não é a mulher Quem é que comeu a fruta Primeiro A mulher E por que que a Bíblia diz Que por um só homem Entrou o pecado no mundo Então Porque foi por Adão Não foi por Eva Que entrou o pecado no mundo E por que Porque Deus falou para Adão Para ele não comer Não foi para Eva Quem desobedeceu Foi Adão O inimigo usou A Eva Mas a ordem Não foi para ela A ordem foi para Adão Então quem quebrou A ordem de Deus Foi Adão Por isso que o pecado Entrou no mundo Por Adão A transmissão do pecado É pelo homem Por isso que Jesus Podia ter uma mãe Mas não podia ter um pai humano Porque senão Ele teria o pecado em si mesmo E a Bíblia diz Que ele era semelhante a nós Contudo Sem pecado Eu e você Vilela Nascemos em pecado Você não tem escolha Dizer não Não vou pecar nunca Você vai pecar Porque está dentro de você Jesus não Ele não tinha pecado Mas ele foi tentado E resistiu Entendi Então por isso que tinha que nascer De uma virgem E nasceu de uma virgem Então na segunda vinda A gente não precisa ficar procurando Sinais de que Tal pessoa pode ser o Cristo ou não Uma pessoa que fala Não, não Cristo não Se falar que é o Cristo Ele é o anticristo Entendi Ou um dos anticristos Falso profeta Porque Cristo Ele vai aparecer no céu Ele não vai aparecer na terra Entendeu?